Na primeira leitura da missa de hoje, ao povo assombrado pela cura do paralítico, Pedro diz Israelitas, por que vos espantais? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder? Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E graças a fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Irmãos e irmãs, a fé no nome de Jesus nos fortalece, nos dá perfeita saúde e leva ao arrependimento e à conversão. Nele, no seu perdão, encontra repouso o coração cansado do homem. Por isso o salmista diz, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. No evangelho de hoje nós lemos que enquanto os discípulos de Emmaus estavam contando o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, o próprio Jesus apareceu no meio dos discípulos e lhes disse, a paz esteja convosco. Shalom. Nosso testemunho prepara os corações para a experiência com Cristo, mas não pode substituí-la. Não basta ouvir falar do Senhor, é preciso encontrá-lo. Onde? Como? As sagradas escrituras, a comunidade, a igreja, a comunhão com os irmãos, o sacramento, são vias privilegiadas para o encontro com Cristo ressuscitado. Assim também como a oração. A experiência ao mesmo tempo extraordinária e simples com o Senhor provoca uma ebulição de emoções nos discípulos. Susto, preocupação se misturam a surpresa e a alegria. Mas o próprio Jesus, como fizeram Pedro e João na primeira leitura, ensina que a fé vai além dos sentimentos e que o nosso olhar não pode se fixar nos instrumentos de Deus, por mais importantes que sejam. Eles nos levam ao Senhor, mas não é neles, nos instrumentos que nós encontramos a salvação. É Jesus que abre a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e se tornarem testemunhas dele para todas as nações. Repetindo aquilo que já dizíamos depois de comentar a primeira leitura, a fé no nome de Jesus nos fortalece, nos dá perfeita saúde e leva ao arrependimento e à conversão. Nele, no seu perdão, encontra repouso o coração cansado do homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.